Olá pessoal, bom dia! Começando aqui mais um vloguinho nesse canal, hoje do lado do meu maridinho corintiano Maridinho não, maridão. Maridão, aí não posso falar no diminutivo. Dá uma palavra aí pessoal. Bom dia gente, começando aqui mais um dia, vamos visitar nosso cunhado, quer dizer o meu cunhado, o irmão dela vamos passar um amanhã lá legal, tomar um café com eles. Show! E vamos nós, né? Isso aí, já falou aí o que vai ser o nosso vlog então vocês acompanham tudo que nós vamos registrar, mas esse dia aqui hoje é dia de visitar a família, vai ser tudo de bom, né? Olha que delícia, nós aqui na casa do meu irmão, todo mundo chegou, as meninas estão brincando, a Cintia está aqui tomando um cafezinho olha que gostoso, gente, bolo de milho cremoso, minha cunhada fez pra gente, meu irmão mas dá um oi pro canal. Oi! Oi! Bom dia! Bom dia! Hoje é Palmeiras na final da Libertadores Olha lá, palmeirense, orientiano e São Paulo. Verdão, o Verdão vai amassar o Urubu hoje E é Palmeiras contra quem? Palmeiras. Ah, você vai torcer pra quem, amor? Eu pro Flamengo. Você não pode torcer pro Palmeiras, você é Juliano? Olha aí, meu Deus do céu A Bezeba torcer pro Palmeiras, é Bezeba. A Bezeba. Tá bom o bolo de milho? Cremoso. Mostra aqui o meio dele Olha lá que delícia, gente. Ó, cremosinha. A Karen arrasou. Então é isso, agora eu vou ficar só pra saudir aqui Acho que a Karen não gosta de aparecer. Depois eu vou ver se ela quer aparecer no vídeo, mas acho que ela não gosta Oi, gente! Eu tô aqui agora, andando aqui no centrinho de uma cidadezinha do interior aqui de Canérica que é onde o meu irmão mora, chamada New Canaan Tá muito frio. Vou até ver quantos que tá aqui os graus Tá bem frio. Tomara que o vento não esteja prestigando tanto, porque tá ventando muito, muito frio Eu vim só com essa blusinha aqui. Enfim, vou mostrar pra vocês que eu tô... A gente veio dar uma voltinha com as crianças só pra não ficar dentro de casa. E aqui é uma belezinha. Coisa mais linda da cidade Eu, pelo menos, amo cidadezinha assim, pequenininha, cheia de comércio, né, locais assim, pequenininha, uma graça Essa é a Melissa, minha sobrinha, linda, maravilhosa, ela que mora aqui... Qual que é o nome dessa cidade? Olha aqui, olha aqui, New Canaan E aí, Mimê? Ah, e aqui você tá mostrando pra mim? Nossa, tá muito frio. Aqui é uma pizza. Tem ice cream Ah, é? Aqui, gente, é um post office Os correios aqui de New Canaan Carro da polícia Ah, Mimê, vai lá, a Melissa tá apresentando pra nós a cidade dela, gente Muito fofa, gente, as duas, elas têm seis meses diferentes Ah, tão colocando uma decoração E elas são muito amigas. Ah, a Júlia tá com a blusa do pai dela Então, a gente, sempre que a gente pode, a gente deixa elas ficarem juntas, né, pra elas nunca... Ah, aqui é o Fire Aqui é onde que são os bombeiros Olha lá o carro do bombeiro lá dentro Olha lá, olha lá Fala New Canaan New Canaan Canaan? É, filinha Bonitinha, gente Falando sobre New Canaan, a Júlia vai ler The... The Red... The Red... Vai The Red... I know, Henry! Meu Deus do céu Muito bem, não dá, não dá, não dá Olha que bonitinha uma loja aqui Presentes, decoração de casa Vem Ai, que lindo, olha A Júlia quer ir lá ver, gente Cuidado, vai não quebrar nada Olha que lindo, gente Não põe a mão em nada Uau, olha que legal Jogos manuais de madeira Aí fala assim Que experiência nostálgica De um mundo digital, né Ice cream Porque esse frio Olha que lindo Vários jogos aqui De madeira A galeria aqui De arte Ai, estão me chamando lá Que coisa mais fofa Olha ali The Toy Chest Ai, não Vamos embora Olha aqui Nossa, Deus Vai sobar pra mim, gente As crianças vão querer brinquedos Olha os brinquedos Júlia Acho que são brinquedos antigos, gente Uma loja de brinquedos antigos Vamos ver Nossa, que legal Deixa eu ver se tem os preços Tá vendo? Eu acho que parece uma loja de brinquedos antigos Mas Deixa eu ver se tem alguma coisa moderninha aqui Olha que legal Queria ver os preços Como que é Olha, falei Safari Ah, moderno Não vou comprar nada Porque eu não trouxe nem minha bolsa Coloca tudo no mesmo lugar Que vocês estão vendo Eu não trouxe dinheiro, meu amor Aqui Eu tô sem bolsa Sem nada É, eu vou pegar meu dinheiro Agora eu não tenho Ai, gente Eu acho que não é de coisa antiga, não É normal mesmo Olha que fofo É uma loja de brinquedos Minhas Essas coisas aqui Quer ver que elas vão ver Vão querer também Tudo elas querem, né? Criança é assim Você quer entrar numa loja de brinquedos E querer que as crianças não queiram nada Obrigada, né? E aí? Tem algum brinquedo que vocês gostariam? Muita coisa Essa marca aqui Melissa Dog Ela é fabricada Aqui em Canérica Eu passava em frente Essa fábrica aqui sempre É muito legal Livros Vambora, gente Ainda tão nervoso Essas crianças Olha as barbas, gente Aqui Aqui Agora eu vou mostrar E eu vou mostrar Olha É isso Olha aqui, Júlia Quem mente Fica com o nariz desse tamanho Uh-huh True Aqui, né? Olha, onde é? Olha, onde é? Olha, onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Olha, eu não sei onde 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 Júlia, vem Olha, eu não sei onde Olha que bonitinho Aí ali Rolando ali Uma musiquinha hispana E aqui O pessoal Comendo aqui fora Tomando café Deixa eu ver Olha que legal Aqui é tipo Rosie Elms E aqui Uma pete seguida Gente, olha que legal O pessoal Tá aqui comendo Do lado de fora E aqui tá 5 graus Céus Tá isso solzinho Delicioso aqui Mas tá muito frio E o pessoal Tá curtindo o friozinho Tomando um café Almoçando Tudo aqui nessa rua Super movimentada Aqui de New Canada Andei dando uma olhadinha Aqui pra poder falar Pra vocês Aqui é um posto de gasolina Que tem muito friozinho A gente tá voltando pra casa No Google diz Que por volta de 2010 Essa aqui era uma cidade De 20 mil habitantes Então Realmente é uma cidade Pequenininha Pode ser que agora tá mais ou menos Não sei Mas É uma cidade Pequenininha Bem bonita Aqui é uma cidade Que tem escolas excelentes Aqui em Canérica E aqui Realmente Experiencia Você tem a experiência De viver a cultura americana Mesmo Porque Não tem tantos imigrantes Assim Como em algumas regiões Que tem muito imigrante Como na Floda Por exemplo Orlando Onde que eu tô morando Concentração de hispanos De brasileiros É muito grande Aqui já não Então aqui você Realmente vê Como que os americanos Do interior Gostam de viver Bem legal Como é que tava? Ei Me conta aqui Frio Não Peraí Vamos gravar um vídeo bonito Deixa eu ver a história É um vídeo Gente Aqui é a titia Tem a sobrinha E a mamãezinha Ela só sabe fazer careta Assim o pessoal no YouTube Vai achar seu espelho Faz uma carinha bonitinha Ai, Guilhinha Faz uma carinha bonitinha Meu Deus Bonitinha 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 Amanhã Coça Com certeza Cancinho doesn't Ouvir Boa Com Meu Deus Ai, meu Vamos lá Olha Vamos lá Escorrida Desferma Som O que é isso? Quando eu achei que eu já ia me despedir desse vlog É isso que estamos voltando aqui no final Quer dizer, agora são 5 horas da tarde Escurecendo aqui em Connecticut A gente está voltando aqui Na loja de toys Que as crianças querem pegar algo ali Vamos, mãe Isso aí que você quis? Como chama isso aí? Needle Needle? Ou needle E você faz o que? Squish and the side Fica apertando? E aí, o que vocês acharam de interessante? Everything é o que? Everything é o que? Ah, tudo caro E você, Davi? O que? O que? I'm serious As babies estão Gente, eu vou encerrar mais esses vlogs por aqui Aproveitando para mostrar como que está aqui o New Candy à noite Vambora, guys Olha só Todos iluminados Nós vamos para amanhã Nosso último vlog Que é de volta para a nossa casinha em Orlando Obrigada por assistir, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau